E o Campeonato Carioca 2020 acabou Flamengo campeão, jogou Flamengo e Fluminense, ganhou 1x0, um gol besta, um gol que acharam, mas o empate já dava o título, ainda fez um gol, um gol e um nada é a mesma coisa, mas todo mundo sabe que não passou na Globo, aquela briga que eu não vou mais entrar em detalhes, passou no SBT, no canal do e da Silvio Santos aí, jogando o que é dinheiro, o que é dinheiro, roletrando, aviãozinho, jogo dos três pontinhos, só faltou a banheira do Gugu também ali no meio, mas o Timinha tinha jogador na banheira impedido também. Mas você sabe que o SBT, apesar de tanta mídia, apesar de serem dois times tradicionais do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense, e seu último jogo, vai passar na TV, vai ser um estouro de audiência, vai botar a Globo no chinelo, vai, vai nada, não conseguiu. O SBT registrou a menor audiência de um Fla-Flu desde 2016, apesar de tanto burburinho, tanta mídia, tanta pouca circunstância, de tanto enfeitar o pavão, a emissora paulista exibiu a decisão do Campeonato Carioca, chegou até a bater a Globo em alguns momentos, alguns momentos, mas na média ficou ali, empatando ou perdendo. Gente, não sou eu que estou falando isso, eu estou lendo uma reportagem, ok? Então depois não venha meter o cacete em mim, dizendo que eu não sei de nada, e muita gente do outro lado sabe menos até do que eu estou falando, então escute a reportagem aí, gostou? Beleza, não gostou? Ah, vai embora, não mexa o saco, vai procurar outro vídeo, né? Flamengo venceu por 1x0, mas o que aconteceu? É, todo esse estardalhaço de mídia, né? Achando, ah, o Flamengo tem 42 milhões de torcedores aí, né? É, é, o que dizem, né? Quem contou eu não sei. Eu nunca entendi essas contas, não é só de Flamengo não, das outras torcidas também, né? Grêmio, Inter, Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro Cruzeiro, eu não entendo como eles contam isso. Mas tudo bem, fala 42 milhões, ah, porque o número bonito, né? Podia ser 65, 78, 35, mas acharam o bonito número 42, fizeram um mosaico de 42 milhões, ah, beleza, ah, ninguém está contando isso, né? Se botar lá, 580 milhões, vai ficar 580 milhões, mas tudo bem, não fecha nem cheira, não muda nada, né? Mas quando eles dizem, olha, ah, deixa pra lá o que eu ia falar, que eu vou acabar falando besteira, né? Bem, está lá, 42 milhões, ah, meu amigo, isso aí, se metade visse o jogo, meu amigo, estourava a audiência do SBT, ia, estourava pra 500 mil pontos aí. Fazer o quê? A Globo ganhou em todos os quesitos, lembrando que tinha horas que empatava e depois baixava, mas a Globo, apesar de estar passando novela repetida, mas também um canal de novela mexicana perdeu pra um canal de novela repetida, apesar de estar passando um jogo final de Carioca, né? Ah, mas tem bem que Carioca hoje também não é mais nada, né? Cabo Friense, Macaé, Rezende, Volta Redonda, Bangu, Olaria, é, São Cristóvão, Santo Antônio, não tem time que preste, né? Tira os quatro grandes, aí o resto é tudo sacola velha rasgada aí, né? Então lá só pra figurar e ganhar um cru-cru da Rede Globo, né? Ah, o Jornal Nacional ganhou de 27 pontos a 13. A fina estampa, a novela, né? De 500 anos atrás, chegou a bater de 29 a 16, aí o jogo. E o cinema especial ganhou de 19 a 8, aí. E no Rio de Janeiro? Ah, no Rio de Janeiro, as torcidas, se tem 42 mil... 42 milhões de torcedores do Flamengo. No Rio de Janeiro já tem uns 30 milhões de torcedores do Flamengo. Ah, do Rio, né? 30 milhões de torcedores. Se metade vem, são 15 milhões. Ah, meu amigo, a audiência vai lá pra cima, né? É, mas não deu. Jornal Nacional, 26. Esses são pontos de audiência, de boxe, né? 26 a 20. Fina estampa, empatou 28 a 28. Cinema especial, 18 a 14. Isso no Rio. E em outras praças aí, aliás, vamos ver. No Rio houve um empate também, teve uma hora que empatou 26 a 26. Mas, no máximo, tava empatando ou perdendo, né? Apesar de tantas pompas e circunstâncias aí, né? Dois times tradicionais do Brasil. Mas, sabe o que isso mostra? Isso é uma realidade, sabe por quê? Ninguém tá interessado em campeonato carioca. Não. Ah, tudo bem, dá um dinheirinho. Mas esse dinheirinho que entrou... O Flamengo... Quantas folhas salariais vai pagar com esse dinheirinho que entrou, né? Dessa briga com o Fergie, com o Globo, com o Record, sei lá. Bem, passou no YouTube, canal aí. Deu pra tirar pelo menos três meses de pagamento de folha salarial? Ah, folha salarial do Flamengo, eu não sei. Mas, às vezes, eu vejo aqui, diz que são 15 milhões, 20, 25, eu também não sei. Mas, botar 15 milhões. Deu pra tirar aí três folhas, 45 milhões? Se foi, beleza, né? Valeu, né? Dá uma puxadinha lá do saco do Bolsonaro pra assinar MP, né? Agora, se não deu, poxa. Mas, pelo menos, deu 15 milhões pra pagar uma folha salarial, né? Ih, eu acho que boiou. Deu, não. Deu. E vai voltar pra Globo de novo, né, Flamengo? Campeonato Brasileiro? Globo. Libertadores? Globo. Copa do Brasil? Globo. Sul-Americana? Globo. Não sei o quê? Globo. Florida Club? Globo. Amistoso? Globo. Seleção Brasileira? Globo. Não sei o quê? Globo. Aí fez tanta coisa por causa de três joguinhos. Tudo bem. Ganhou dinheiro. Que dinheiro é? Eu não sei. Mas ganhou. Livrou pra levar uns 10 folhas salariais aí, 30 meses de pagar o cabelo desgrudeado do Jorge Jesus aí. Ah, deve ter levado muito dinheiro aí, né? Audiência enorme do SBT aí. Campeonato Carioca? Ah, meu amigo, o mundo parou pra ver Campeonato Carioca, né? Ah, né? De um lado, o Flamengo, que bateu Macarré, Friburguense, Olaria, Nova Iguaçu, do outro lado, Fluminense, que bateu Cabofriense, Bangu, Madureira, Vota Redondo, né? Ah, só elite, né? Mas ainda é um campeonato, né? Tem que jogar e alguém tem que ganhar. Mesmo assim, parabéns ao Flamengo, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera. Tchau. 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 Amém.